Boa demais, não corri atrás, deixei você ir e acabei com a minha vida Mas quero que você saiba que eu te amo ainda Você quer que eu te diga o que? Só posso dizer, segue sua vida O que eu tô torcendo por você, ser muito feliz, você merece Se precisar de amigo eu tô aqui, só que não vai passar disso aí Como você é sua amiga, se ainda te amo e te quero demais Eu daria a minha vida, faria de tudo pra voltar atrás Mas agora não adianta apagar o meu número que é melhor pra você Foi assim que eu consegui te esquecer Apagando tudo que tinha você Como você é sua amiga, se ainda te amo e te quero demais Eu daria a minha vida, faria de tudo pra voltar atrás Mas agora não adianta apagar o meu número que é melhor pra você Foi assim que eu consegui te esquecer Apagando tudo que tinha você Você, você, você Ok, você, você Eu tô indo aí Pra você dizer o que queria me falar Por mensagem é fácil Quero ver cê me olhar no olho e dizer que não Senti mais nada Olha pra mim E diz que não me ama Dentro dos meus olhos Que não sente mais nada Então olha pra mim Olha pra mim O que vou fazer Com a minha vida agora E todos nossos planos Você vai jogar fora Pra sempre acabou Será que acabou? Mas antes de eu ir Faço questão de deixar bem claro pra você Que se eu ir não vai ter volta Que se eu ir não vai ter volta Então se ainda me ama Fala agora Se quiser dizer algo essa é a hora Fala pra mim Fala pra mim Diz que ainda me ama Que não vai jogar o nosso amor na lama Fala pra mim Fala pra mim Pode até achar Que eu tô fazendo drama Mas você tá chutando um cara que te ama E te ama demais Eu te amo demais Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Amor, não faz isso, por favor, não desiste assim Eu peço, por favor, não desiste de mim Me escuta se ainda me ama O nosso amor é bem maior que essa distância Eu te amo, você sabe, mas não adianta se ilugir Não tem outra saída Que não seja desistir Eu sei que um dia a gente vai se ver de novo, sim Eu sei, tenho fé, Deus vai ouvir o meu pedido Eu sei, eu sei Você não entendeu, também queria acreditar Mas eu tive que ir embora, você tem que aceitar Que tudo que foi já era Por favor, não me espera que eu não vou voltar Volta, volta, volta pra mim, amor Volta pra mim, amor Eu sei que um dia a gente vai se ver de novo, sim Eu sei, tenho fé, Deus vai ouvir o meu pedido Eu sei, eu sei, eu sei Você não entendeu, também queria acreditar Mas eu tive que ir embora e você tem que aceitar Que tudo que foi já era Por favor, não me espera que eu não vou voltar Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sei que a gente já tá bem numa boa Os dois namorando com outra pessoa Mas nunca consegui parar de pensar como seria Como seria se não me deixasse sozinha naquele dia Deixei uma carta com minha amiga e nela dizia Pra me encontrar se achasse que vale a pena esperar Voltar e por nosso amor ia voltar É, pois é, não sei se vai acreditar Mas eu preciso te contar Eu fiquei sabendo hoje Por isso que vim te chamar É que naquele dia Sua melhor amiga disse que me amava e não me deu sua carta A gente namorou e o tempão passou Mas ela esqueceu, vacilou, não jogou Sua carta fora Achei e tô lendo agora Sua carta fora Achei e tô lendo agora Como seria se não me deixasse sozinha naquele dia Enchei uma carta com minha amiga e nela dizia Pra me encontrar, se achasse que vale a pena esperar Eu voltar e pro nosso amor ia lutar É, pois é, não sei se vai acreditar, mas eu preciso te contar Eu fiquei sabendo hoje, por isso que vim te chamar É que naquele dia sua melhor amiga disse que me amava e não me deu sua carta A gente namorou e um tempão passou Mas ela esqueceu, vacilou, não jogou sua carta fora Achei e tô lendo agora Sua carta fora Achei e tô lendo agora Agora não adianta mais Você pra mim já era, pra mim tanto faz Outro alguém me espera Agora eu já tô em outra Da tua bad eu tô de boa Cê lembra quantas vezes eu chorei? Cê lembra quantas vezes te esperei? Cê lembra quantas vezes te esperei? E cadê você? E cadê você? E cadê você? Agora não adianta vir chorar Você que me ensinou a te deixar Desencana e deixa eu ser feliz Agora sente o gosto do que eu senti Essa é a lei, o que se faz se paga aqui Como pode? Como pode? Não tô entendendo, tá chorando aí porque Não foi você quem disse que era pra eu te esquecer Como pode? Como pode? O mundo gira até nunca mais E boa sorte Agora sente o gosto do que eu senti Essa é a lei, o que se faz se paga aqui Como pode? Como pode? Como pode? Como pode? Não tô entendendo, tá chorando aí porque Não foi você quem disse que era pra eu te esquecer Como pode? O mundo gira até nunca mais Boa sorte Boa sorte O mundo gira até nunca mais Sempre quando eu começo a gostar Aparece algo pra estragar E a pessoa me corta do nada Não aguento mais levar facada Eu quero alguém pra conversar de madrugada Eu quero alguém pra chamar de amor e mais nada Eu quero alguém que me faça sentir saudade Alguém que queira ser meu amor de verdade Eu quero alguém que me faça perder o sono Alguém que queira sentir meu beijo de novo Alguém que mande mensagem todo minuto Que queira conversar mesmo sem ter assunto Eu quero alguém assim Eu quero alguém pra mim Eu quero alguém assim Eu quero alguém pra mim Eu quero alguém pra conversar de madrugada Eu quero alguém pra chamar de amor e mais nada Eu quero alguém que me faça sentir saudade Alguém que queira ser meu amor de verdade Alguém que queira ser meu amor de verdade Eu quero alguém que me faça perder o sono Pra mim pra mim Eu quero alguém assim Eu quero alguém pra mim Eu quero alguém pra mim Eu quero alguém pra mim Lembro de nós dois sentados na calçada Lembro da gente conversando altas gargalhadas Lembro de nós dois no telefone várias madrugadas E eu lembro o dia que aceitou-se minha namorada Lembro de nós dois andando de mãos dadas E eu lembro que eu sempre te deixava na porta da sua casa Lembro dos planos para o casamento Eu lembro das brigas bobas sem fundamento Eu lembro e choro Eu lembro e choro A beautiful This is not goodbye A beautiful This is not goodbye This is not goodbye De repente aquela música toca Olhos enchi de água Eu lembro do sorriso Eu lembro do sorriso Eu lembro do seu jeito Eu lembro dos seus olhos Eu lembro do seu cheiro Eu lembro dos abraços Da sua voz Eu lembro de tudo A beautiful A beautiful This is not goodbye A beautiful This is not goodbye Fiz essa canção Fiz essa canção simples pra dizer Tem coisas que só Deus pode responder Pra nós Pra nós Pra nós Só entende de lágrimas quem já chorou Só quem sente a dor sabe o que ela causou O que ela causou O que ela causou A beautiful A beautiful This is not goodbye A beautiful This is not goodbye Adiós Um adiós Um adiós Um adiós Um adiós Um adiós Isso não é um adiós 痛 Oh, 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 oh Nem vim dizer que pensa em nós dois Tentar entender que esse papo foi Não sou o mesmo, não cola mais Errando com você eu aprendi demais E torço pra que fique bem E que encontre outro alguém Tomara que a vida não te cobre nada Te faz apagar tudo com o próximo cara E não esquenta que eu também Por isso tudo já passei E pode crer que eu superei E tô bem, tô bem, tô bem Melhor assim Vou te contar o que eu passei por paz Primeiro vai bater uma saudade Depois não vai mais conseguir dormir Sabendo que eu poderia estar aí E vai chorar escutando o biolo E vai ouvir a música de novo De novo, de novo, de novo, de novo Até ela para de doer Até você me esquecer Até você me esquecer Até você me esquecer E a canção para de doer E torço pra que fique bem E que encontre outro alguém Tomara que a vida não te cobre nada Te fazer apagar tudo com o próximo cara E não esquenta que eu também Por isso tudo já passei E pode crer que eu superei E tô bem, tô bem, tô bem Melhor assim Vou te contar o que eu passei por paz Primeiro vai bater uma saudade Depois não vai mais conseguir dormir Sabendo que eu poderia estar aí E vai chorar escutando o biolo E vai ouvir a música de novo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Até ela para de doer Até você me esquecer Até você me esquecer Até você me esquecer E a canção para de doer Sempre quando eu começo a gostar Aparece algo pra estragar E a pessoa me corta do nada Não aguento mais levar facada Eu quero alguém pra conversar de madrugada Eu quero alguém pra chamar de amor e mais nada Eu quero alguém que me faça sentir saudade Alguém que queira ser meu amor de verdade Eu quero alguém que me faça perder o sono Alguém que queira sentir meu beijo de novo Alguém que mande mensagem todo minuto Que queira conversar mesmo sem ter assunto Eu quero alguém assim Eu quero alguém pra mim Eu quero alguém assim Eu quero alguém pra mim Eu quero alguém que me faça sentir saudade 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 Alguém que queira ser meu amor de verdade Eu quero alguém que me faça perder o sono Alguém que queira sentir meu beijo de novo Alguém que mande mensagem todo minuto Que queira conversar mesmo sem ter assunto Eu quero alguém que me faça sentir saudade Eu quero alguém pra mim Eu quero alguém assim Eu quero alguém pra mim Eu quero alguém pra mim Legenda Adriana Zanotto